Ora, só ali agora vamos lá saber quem é o papá desse bebê. Já fez dois anos que esta crise me abrigou Deixar a aldeia para a minha vida ganhar A minha sogra ontem me telefonou Estava a partir para a minha cidade E se de uma hora diz ela, então lá vai Meu querido seu pai, que dia tão feliz Fica a saber que tu agora já és pai A tua casa da gente o diz Fica a saber que tu agora já és pai A tua casa da gente o diz Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora e o do meu não é Quem é o papá desse bebê? É o papá desse bebê, é o papá desse bebê Dois anos no apoio do meu pão, é Bora! É o papá do bebê! É o papá do bebê! Sem o teu sogro ou a tua mulher se fez Não digas nada, tem junto, meu rapaz Sem o teu sogro ou a tua mulher se fez Não digas nada, tem junto, meu pão, é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos no apoio do meu pão, é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos no apoio do meu pão, é Bora! Bora! A minha sogra ou-se a mãe, eu não sou louca Já fiz dois anos que a sua filha não vi O que culpa tem se ela fez amor com o outro Me grita a hora quando vem de casa para mim Para responder um pouco aquilo que eu me fiz Sei muito bem que dois anos tempo é Se foi com o outro, pensou que era contigo Por isso tu és o papá do bebê Esse bebê, dois anos no apoio do meu pão, é Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos no apoio do meu pão, é Bora! Quem é o papá do bebê? Esse bebê, quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos no apoio do meu pão, é Bora! Quem é o papá do bebê? Trabalho!